A inteligência é uma coisa muito importante, não só na nossa vida, mas também nos jogos E ela sempre foi aprimorada ao longo dos anos Mas nem sempre ela funciona da maneira que deveria funcionar E nos videogames acontecem falhas tão bizarras que parecem um erro Eu sou o Will e no vídeo de hoje nós vamos ver coisas muito burras em jogos Se você é um nobre já arregaça o botão do gostei aqui embaixo Se inscreve no canal aqui embaixo Toda semana tem vídeos novos por aqui Se inscreve aí pra não perder mais nada E vamos lá Obviamente que em toda série Halo existe inimigos pra você destruir Às vezes eles são máquinas, outras vezes são pessoas mesmo E claro que em certas partes você vai ter a sua tropa pra te ajudar Afinal tem muitos inimigos que você não ia conseguir matar sozinho Só que algumas vezes que você depende dos seus soldados Eles vão correndo pra cima do inimigo como se tivesse peito de aço E também te ignora quando você precisa de ajuda E também te ignora quando você precisa de ajuda Nem mesmo dirigir um carro pra você Eles mesmo conseguem fazer direito Natalia Simonova A parceira do James Bond em 007 GoldenEye de Nintendo 64 Era muito lenta e demente Às vezes era difícil até acreditar que ela era sua parceira e não sua inimiga A Natalia definitivamente é uma das coisas mais irritantes nos jogos Ela é burra, atrapalhada e tapada Ela caminha entre balas calmamente Se esconder dos inimigos, elemento surpresa Natalia cuidava disso da pior maneira possível Tava mirando na cabeça de um guarda Não se preocupe Sua parceira vai ficar no caminho pra tornar as coisas mais desafiadoras Eu acho que ela seria uma ótima parceira pra Shiva As duas podem dar de mãos dadas, tão de parabéns Geralmente nos jogos do nosso querido Sonic Você atua sozinho matando seus inimigos E tendo como objetivo destruir o J... J-R E tendo como objetivo destruir o Robotnik ou Eggman Mas em alguns jogos da franquia Você tem auxílio de alguns amigos para poder vencer as fases Dentre eles, o Tails Essa simpática raposinha que vocês devem conhecer Só que esse seu amigo mais te faz morrer do que te ajuda Além dele perder todos seus anéis em saltos nada a ver Ele também pula em espinhos E se deixar, ele também rouba suas bolhas de ar Quando vocês estão embaixo d'água Você acaba morrendo e já era Dead Rising com certeza tem os sobreviventes com a inteligência artificial mais burra Ficam te enchendo o saco em todo lugar e te atrapalhando É meio difícil imaginar como eles sobreviveram antes de te encontrar Mesmo você não querendo mais eles com você Você tem que resgatá-los de novo e de novo e de novo Você não pode simplesmente tirá-los do seu grupo Nem com arma de fogo eles conseguem se defender Aliás, eles mal conseguem subir em algum lugar O bom é que se vocês por acaso conseguem manter eles vivos Se você tiver sorte e paciência Eles podem te ajudar um pouco pra tirar você da linha de fogo dos inimigos Usar eles como escudos Só pra isso que eles servem Mas olha, eu não sei se vale o esforço não No Resident Evil 5 te deram uma parceira pra te acompanhar no jogo E quando você tem um parceiro O mínimo que você espera é que ele te ajude Mas em Resident Evil 5 isso não funciona muito bem não A Shiva, parceira do Chris, tá ali pra te ajudar a progredir no jogo Mas ela mais atrapalha do que ajuda Sério Além de gastar toda a sua munição e ervas sem necessidade Ela às vezes demora pra fazer o que lhe foi proposto no jogo E também não tem senso de perigo Ela vai pra cima dos inimigos do nada Perdendo vida, gastando seus itens e o pior Se essa demente morre, já era a sua missão Você vai ter que começar tudo de novo Dei Katana é um jogo de FPS meio que estilo Doom E que tem muitas coisas burras A inteligência artificial dele é um elogio até ao chamar de burra Os caras ficam gritando sem motivo Os inimigos esquecem de você tão rápido que você consegue até ficar de boa Sem contar que os teus amigos ficam correndo com a cara na parede do nada Geralmente em jogos de survival horror Os monstros são tão inteligentes que se você piscar Morre E isso também era pra acontecer no jogo Aliens Colonial Marines Esse jogo tem aliens muito burros Eles travam no canto do jogo e não conseguem ir atrás de você Ao menos que você fique de cara com eles E mesmo assim você consegue escapar fácil dele Parece que eles não sabem pra que estão ali Onde é que eu tô aqui Eu tô sem saber onde é que eu estou Sério, é extremamente sem noção demais Será que tem algum animal por aqui que possa me pegar? Ride to Hell Retribution É um jogo que decepcionou Foi cancelado em 2008 por estar meio ruim E oficialmente lançado em 2013 E mesmo assim não adiantou muita coisa ter sido lançado depois O gráfico e a dublagem são bem ruins pra época E a coisa mais burra nesse jogo são os inimigos Os inimigos que eram pra te enfrentar Eles correm e ficam colados no seu rosto Eles nem ao menos se escondem quando você atira neles O combate corpo a corpo tem um tempo cronometrado pra acontecer Mas nem na hora que seu inimigo tem que te bater Ele bate Tem horas que simplesmente ele te ignora E nem reage Quando seus inimigos estão montados em motos Eles nem sequer fazem um trajeto diferente Não desviam de obstáculos nenhum É simplesmente burro Além dessas coisas burras O jogo é extremamente bugado Deve ser pelo excesso de burrice E é claro que nesse vídeo não poderia faltar a série GTA Que também possui muitas coisas burras Como vocês devem saber Por ser um jogo onde existem muitas coisas Muitos elementos Muitos NPCs É claro que nem tudo ia ser perfeito Eu tenho certeza que todo mundo aí que já jogou GTA Deu uma zoada nele Aí você vai, mata alguns pedestres Atropela umas mulheres da vida E quando você percebe Algumas estrelinhas estão piscando ali no canto da sua tela E aí que beleza A polícia está atrás de você E nessa perseguição quase implacável Eles podem, por exemplo Ficar andando em círculos O mais engraçado é quando você está escondido E consegue fugir da polícia Você pode simplesmente andar calminho do lado dos policiais Que eles não vão te fazer nada Já esqueceram de quem eles estavam perseguindo Quem é você Quase na mesma hora Já não se lembra de mais nada Sabe nem onde é que eles estão E eu já vi até, por exemplo, o bombeiro Entrar num canto sem saída, né De algum jeito E ficar tentando sair dali a todo custo E batendo no muro Até o caminhão começar a pegar fogo e explodir E claro, como eu falei de GTA Não poderia esquecer da clássica ambulância Principalmente no GTA San Andreas Todas as vezes que tem algum acidentado pela rua E ela vem com os paramédicos, né Prontos pra ressuscitar a pessoa Como um milagre Ela sempre acaba muitas vezes Atropelando mais vidas pelo caminho Qual o sentido disso? Ela vem com tanta pressa pra socorrer os NPCs Que acaba atropelando todo mundo Que estiver pela calçada ou pela rua Sim, a ambulância atropela pessoas Para salvar pessoas Outras pessoas, no caso Imagina só se ela fosse socorrer as pessoas que ela atropelou E aí atropelasse mais pessoas Isso ia ficar num loop infinito Não só no GTA San Andreas Mas também no GTA V ou outros GTAs Isso também acontece E também lembra daquele negócio Que eu falei do caminhão de bombeiros Esses dias eu tava jogando E vejam só o que aconteceu A ambulância ficou da mesma maneira Só que dessa vez pelo menos não pegou fogo Ela também, por exemplo Pode ficar batendo na parede Eternamente travada ali num canto Sem ao menos o cara O motorista desviar dali E seguir o percurso dele E sair do local Então é isso, pessoal Tem muito mais outros jogos também Com inteligência artificial Uma maravilha como essa Não é uma inteligência artificial É uma burrice artificial Quem sabe depois no futuro Eu faço uma parte 2 Então comentem aí Outros jogos E também comentem aí Se alguma coisa que eu falei nesse vídeo Já aconteceu com vocês Vocês já viram acontecer Deixa um gostei aqui embaixo Que ajuda bastante E é isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo Até agora Valeu E até daqui a pouco